Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada na gameplay e na cinemática de abertura de um jogo que já foi mostrado há algumas semanas E a galera do canal tem cobrado bastante, porque eles sabem que eu sou um fã da série Baldur's Gate Já falei sobre o jogo em diversos outros vídeos, aqui inclusive tem um vídeo só do Baldur's Gate aqui no canal Justamente quando o Baldur's Gate 3 foi anunciado Então a gente vai dar uma olhada aqui em como é que ficou a gameplay Não é um react, porque eu já vi algumas partes desse vídeo e já tirei algumas conclusões Bom, além disso a gente tem que falar que o Baldur's Gate 3 ele vem em diversos idiomas Como inglês, chinês, simplificado, japonês, russo, polonês, em todas as línguas Pajubá, o dialeto travesti, vem em todas as línguas Mas português está fora do pacote de linguagem da Lerian Studios Que não traduziu o Divinity, o original sim, o 1, o 2, não está nem aí para o Brasil Então o Baldur's Gate é mais um jogo que não vem em português Mas a gente vai ver que ele não está lá muito parecido com o Baldur's Gate original Então vamos dar uma olhada em como é que está o nosso grande Baldur's Gate Se inscreve no canal se você não é inscrito Esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição É importante que você compre utilizando o link aqui do canal Terabyte Shop, GVG Mal e também o App One Futebol Você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar Me segue também no canal Resenha com o Baltar As resenhas agora com o Jean do canal Encanador Chapado Sobre o mundo louco do futebol E vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original Ao site da GVG Mal Links na descrição O Deepcool Gamma X L120 RGB É um watercooler robusto com mangueiras resistentes Base de cobre RGB e excelente custo-benefício Mais detalhes nos links na descrição Então vamos lá pessoal Essa gameplay foi uma demonstração dos próprios produtores do jogo Em alguma feira que teve divulgação do Baldur's Gate 3 O Baldur's Gate 3 é um jogo que os fãs estão esperando há 20 anos O último Baldur's Gate saiu em 99 ou 2000 Alguma coisa assim E até lá a gente não teve Até então a gente não teve outro Teve Baldur's Gate, Dark Alliance, um monte de bosta que o Nego lançou Com o nome da franquia E agora a Lerion Studios Responsável por alguns jogos Do mesmo estilo Como é o original sim Acabou pegando ali o nome Da franquia e trazendo Essa versão que apareceu lá Na época do Google Stadia Então ele viria Para o Google Stadia, viria para a PC Provavelmente vai aparecer também Nos consoles Bom, vamos dar uma olhada Aqui na cinemática Que ficou a princípio bem maneira Pelo que eu vi Vou mostrar aí para a galera Eu vou tampar o meu mic Para que não tenha A reverberação Ah não, vai ficar uma merda Vamos assim mesmo Foda-se Eles prometeram diversas raças novas Diversas classes também O Baldur's Gate sempre foi muito completo Em relação a isso E a cinemática Na minha opinião Está bem maneiro Está no nível Blizzard Está realmente bem legal Eu não tinha visto essa parte não Que doideira Que doideira Tinha visto não Leque É Não foi essa a cinemática Que eu tinha visto Do jogo Eu tinha visto Um outro trailer Bom Aqui a gente já está Na parte da criação Do personagem E embora os personagens Do Baldur's Gate Os bonequinhos Eles nunca foram muito bem feitos Até pela época Eu sinceramente esperava mais Eu sinceramente esperava mais Parece aqueles bonecão Genericão Os bonecos do Baldur's Gate Eram genéricos A gente sabe que eles eram genéricos Só que naquela época Como você não podia aproximar a câmera E tal Você não percebia Você não ligava para isso Mas agora os caras mudaram Algum Você pode jogar até com uma criança Se você quiser É um meio elfo Se você Se você Um meio hobbit Lightfoot Halfling A raça dela Então Eles mudaram algumas coisas E agora você consegue ver o boneco de perto Então o boneco está É um boneco muito bonito A gente vê que é um boneco bonito Mas vocês vão ver Quando o boneco começar a se mexer Como é que a parada é estranha Então ele está mudando a classe E tal As habilidades Que sempre foi uma parada Que dava muita diferença na gameplay Do Baldur's Gate Baldur's Gate sempre foi um jogo muito difícil Sempre foi um jogo muito difícil Não é um jogo simples Que você começa a tua aventura e zera O jogo tinha morte permanente Às vezes você estava lá no meio de uma viagem Que você estava fazendo E um personagem teu morria E você não tinha espaço para você colocar Todas as paradas Que ele estava carregando dentro da tua mala E tal Então sempre teve essas características Os bonecos ficavam pesados Então era sempre interessante você ter um cara Que conseguisse carregar mais peso E eu acho que todos esses detalhes Esses aspectos que tem no RPG Realmente eles vão estar presentes no jogo Com certeza A Lelian Studios Não ia dar mole Nessa parada Então eu vou pular aqui A parte de criação Do personagem Se eu não me engano Foi essa a cinemática que eu vi Vamos dar mais uma olhadinha Foi essa daqui Que eu já tinha visto Então tinha uma antes Eu acho que ficou bem maneiro Mas me parece ser também Uma nova história Bom Vamos ver o que esses caras estão Estão tramando Essa aí deve ser a cidade de Baldus Baldusgate era uma cidade Nos primeiros jogos Não Não Tchau, tchau. Isso daí, o Baldur's Gate sempre teve dragões também, né? Só que nunca teve montaria, nunca teve você subir em cavalo, você subir em barco, você subir em dragão, por exemplo, nunca teve isso. Eu acredito que nesse jogo também não tem, né? Por conta da engine lá, como é que o jogo é, eu acredito que não vai ter esse tipo de coisa. Mas eles colocaram uns dragões aí na abertura, até que ficou maneiro, né? Aí quer dizer, o alienígena ali, parece que eles sequestraram as pessoas, né? E levaram para um outro mundo e os dragões conseguiram ir atrás. Mas o react tá no estilo Malo da V. Jones, não tô entendendo porra nenhuma. E o nível de criação de personagens no Baldur's Gate pra época era tão maneiro, cara, que a gente gostava mais, pelo menos eu e as pessoas que jogavam comigo, do nosso personagem do que dos outros, né? Que ao longo da jornada você ia encontrando outros personagens, que também eram maneiríssimos, né? Mas eu sempre gostava muito mais do meu. Ficou maneiro a abertura aqui. E nesse parece que tem aquela orczinha ali, meio orc, meio elfo, sei lá o que ela é. A galera tá aplaudindo, né? E aí quando chega no jogo, quando a galera vai ver o jogo, acabam os aplausos. Eu continuo aplaudindo, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em como é que ficou o jogo. Esse aí é o maluco responsável, né? Pela parada. Não tenho certeza se ele trabalhou no original, mas esses caras se espalharam todos. Os caras da Obsidian, da Black Isle. Todos esses caras se separaram e estão aí na BioWare, né? Todos eles que começaram lá juntos, estão em várias outras empresas que continuam fazendo esses jogos de RPG. Então quando você chega aqui no jogo, a primeira olhada que você dá, o primeiro jogo que você lembra é o Dragon Age. Na minha opinião. O primeiro jogo que você bate é que o outro... Ah, mas o Divinity original sim. Também. Mas quando você olha assim, você lembra exatamente do Dragon Age. O cara fez um boneco feio pra caralho. O Baldur's Gate sempre foi um jogo isométrico. Sem elementos 3D, de você girar o cenário e tal. Bem no estilo Pilares, original sim. Bem no estilo... O... O Neville Internight já era mais assim, você conseguia mudar as câmeras. Mas o Tyranny também foi um jogo desse estilo. E outros jogos foram seguir um outro caminho, como o Wasteland, né? O Wasteland 2 seguiu esse caminho de fazer o jogo 3D. E... E o próprio original sim, né? Eu... Teve o também Sword Coast Legends, que provavelmente deve ser a mesma coisa, né? Porque o continente de Sword Coast faz parte da história do Baldur's Gate. Mas foi um jogo que ninguém gostou muito, não. Pelo menos quando você entra lá no Steam, você vê que a galera tá caindo em cima do pau. E o Planescape também, né? Da série Planescape lá, Torment, ele continuou com a visão isométrica. Aí aqui, quando chegam nos diálogos, você vê que os diálogos, eles foram simplificados. Né? E por isso que eu falei. Talvez não seja tão difícil você jogar o jogo em inglês, como era o Baldur's Gate original. Mas, provavelmente, você não vai ter aquela mesma profundidade nos diálogos. Porque eles foram simplificados, na minha opinião. E com essa visão, né? No estilo Dragon Age. Aí você vê que o personagem tem cara de retardado mental. Né? Quer ver? Vamos lá. Com aquelas... Com aquelas... É... Interpretações horríveis. Ó, tá vendo? O diálogo foi totalmente simplificado. Né? Você percebe isso. Quando você... Quando você pega o Baldur's ou o próprio Pilares, você percebe a riqueza nos detalhes. Principalmente o Tyranny. Né? Que levou isso a níveis... Caralho. Muito maiores. Né? Tudo tem referência no Tyranny. Ficou uma parada muito grande, muito complexa. Você jogar. E aqui no Baldur's. Aí você vai a cara do personagem. Você fica vendo. Quando você via o jogo de cima. Você ficava imaginando tudo isso. Né? Então você botava a tua imaginação ali. Caralho. Como é que são os personagens? Você tinha aquela história assim. Antes de você... Antes do personagem falar com você. Falava assim. Ah, você se aproximou de um estranho. Não sei o que lá. Ele te olha com os olhos arregalados. Como se tivesse visto uma besta. Não sei o que. Tinha tipo esse prelúdio ali da conversa. E você ficava imaginando aquilo. Caralho. Como é que deve ter sido? Tá ligado? Como se fosse um RPG. Realmente. Agora os caras aproximaram aqui. E você tá vendo. Como é que são as pessoas. E o diálogo talvez tenha sido simplificado por conta disso. Eu sinceramente não gostei. Eu sinceramente não gostei. Então vamos... Dar uma seguida aqui. O personagem fica ali igual um retardado. Olhando pra um lado e pro outro. Beleza. E... Bom. Vamos seguindo aqui. Até que tem bastante diálogo, né? Mas você vê que os diálogos são bem simples. Bem simples. E o cara fica jogando nessa câmera horrorosa o tempo inteiro. Aí quando chega no combate... Quando chega no combate... A galera chia. Porque eles implementaram o mesmo combate do Divinity, do Original Sin, aqui. E o Baldur's Gate, ele era um jogo com... Tá vendo que ele tem pontos, né? De ataque. Então você pode... Você vai ter o seu turno. Eles implementaram o combate de turno do Original Sin. O combate de turno do Original Sin... É maneiro? É maneiro pra caralho. Eu sinceramente gostei muito do combate... Do Original Sin. Mas... O combate do Baldur's... Era um combate... Em tempo real. Né? Se você quisesse lutar em tempo real, você lutava em tempo real. Só que você podia pausar... Pra você dar as... Fazer a sua estratégia. Pausava. Ó, esse meu personagem aqui ataca esse cara aqui. Esse aqui vai dar um golpe nesse aqui. Esse aqui vai tentar... Vai tentar paralisar esse aqui. Esse aqui vai ficar na frente pra tancar... Pra tomar porrada. Enquanto os arqueiros vão ficar... Soltando as flechas de trás. Então tinha... Toda uma estratégia... Que agora mudou. Né? E por que mudou? Porque eles simplesmente pegaram uma empresa, né? Que já tinha uma engine toda pronta. Um jogo todo preparado. Que era o Original Sin. E pegaram a história do Baldur's Gate. Alguma coisa ali. E transformaram no... No... No Baldur's Original Sin 3. Né? Foi isso que o jogo... Me parece que virou. E... Eu não queria jogar um Original Sin 3. Né? Principalmente... Em... Em inglês. Todo em inglês. Eu queria jogar o Baldur's Gate. E... Provavelmente a gente não vai ter isso. Né? Eu esperava algo como um Pilares of Eternity. Vamos passar aqui. Porque essa parte também... É feia pra caralho. Aqui mais pro final. Tem algumas coisas... Mais interessantes. Tem uma Duggan mais interessante. Né? Que dá pra você ver. Acho que ele vai entrar ali, ó. Então essa câmera próxima 3D... Não é algo que me agrada. Eu joguei o Original Sin sempre naquela câmera lá de cima. Joguei o Wasteland também sempre naquela câmera lá de cima. Você consegue notar uma evolução... Desses jogos aqui. Mas que... Na minha opinião, cara... Eu preferia o Baldur's Original. Né? Eu imaginei que fosse uma evolução de um Tyranny, por exemplo. Que foi o último. Né? Com os personagens... Pô, personagens do Tyranny são simples. Mas são maneiríssimos. Né? São maneiríssimos. E eles tentaram trazer... Essa realidade aqui e tal... Pro personagem. O personagem ficou com cara de... De mongol. É uma foda, né, cara? Você consegue ver... Que não agradou tanto... Pela quantidade de dislikes. Com certeza não agradou a galera que jogou o jogo 20 anos atrás. O primeiro em 98. O segundo em 2000. Com certeza não agradou essa galera. Ficou muito próximo do Original Sin. E com certeza não era isso que a galera queria jogar. Porque o Original Sin já tinha. Tem um. Tem dois. Os personagens estão até maneiros, viu? Estão até maneiros. Mas... Sei lá, cara. É... É um jogo que eu jogaria. Com certeza. Né? Porque o... O Original Sin é maneiro. Né? Não tô tirando os méritos do Original Sin. Mas eu esperava outra coisa. Eu esperava outra coisa. E esperava um jogo também em português. Esperava um jogo em português. Não com... 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 Dublagem em português. Mas com legendas em português. Porque, caralho. Para os caras lançar o jogo em polonês. Russo. Grego. É... Dinamarquês. Norueguês. Sei lá. Pajubá, né? O dialeto travesti. Tem todas as línguas. Todas as línguas. Menos a porra do português. Caralho. Imagina quantas pessoas aqui no Brasil. Curtem um RPG desse daqui. E deixam de jogar. É só você entrar no Steam. E ver a quantidade de gente reclamando. Né? A galera queria jogar esse jogo aqui em português. E aí o pessoal fala assim. Ah, Baltar. Mas aí você tem que aprender inglês. Tudo bem, cara. Mas se o cara quiser aprender inglês. O cara vai estudar inglês. Né? O cara quer jogar. Se o cara quiser jogar e aprender. Beleza. Mas, caralho. Os caras não tem tanto trabalho assim. Pra fazer uma porra de uma tradução. Não. Os caras contratam uma empresa. O nego faz a tradução. E tá tudo resolvido. E isso aí acaba ficando na mão da comunidade. Que já abandonou esse tipo de coisa há muito tempo. Né? A gente não teve a tradução do Pilares... Do Pilares Afetente 2. A gente não teve a tradução do Original Sin 2. A gente não teve a tradução do Wasteland. O Wasteland foi um jogo que eu consegui jogar. O jogo é tão bom que eu consegui jogar todo inglês. Tranquilamente. Acho que fiz mais de 80 horas de jogo. E... Aqui, no caso, cara. O cara que não tem tanto tempo. Assim, o cara que chega cansado do trabalho e tal. O cara vai jogar essa porra. Se tiver muito diálogo. Né? Como é o 2. E eu acredito que não seja. Mas não adianta, cara. Interfere na experiência. Interfere na experiência. Interfere na experiência. E a empresa não vai dar um suporte aqui pros brasileiros. Assim como não deu nos outros jogos. Então... O Baldus 3. Tá aí, né? A série Baldus Gate. Tá de volta. Parece interessante. Mas não parece o Baldus Gate. E a gente vai ter que esperar. Pra ver. Se tem alguma diferença. Do Original Sim em si. Ou se vai ser exatamente a mesma coisa. Um Original Sim 3. Com o nome do Baldus Gate. Então, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me diz aí embaixo, né? Se vocês jogaram. Eu sei que muita gente aqui no canal. Jogou o Baldus Gate. Então, eu tô curioso pra saber. Se a galera curtiu. Essa repaginada. Que teve no jogo. Ou se a galera preferir algo mais no estilo Pilares. E no estilo Tyranny. Que foram os últimos jogos. Que saíram. Do mesmo estilo do Baldus Gate. Deixe nos comentários aí. Que você achou. Então, um grande abraço. Me segue lá na Twitch. Considere tornar-se um Prime. Lá pra ajudar o canal. É muito mais interessante do que ser membro. Aqui no YouTube. Porque lá você tem todos os serviços da Amazon. Tem o Amazon Prime. Que é igual ao Netflix. Tem frete grátis na Amazon. E realmente é um serviço bom. E ainda assim você pode ajudar o canal lá. O YouTube, infelizmente, tá fazendo de tudo. Pra expulsar a galera que quer fazer um trabalho decente aqui. Parece que a galera vira membro. E o YouTube, sei lá. Simplesmente some com o dinheiro. Porque a gente não vê a cor do dinheiro. Então, é isso aí. Um grande abraço. É nóis. E até a próxima.